A Ilônia, eu não tô te ouvindo. Não tô ouvindo, hein? É, é explícito. É, então, não funciona, não. É só pra fazer um teste aqui que eu tô... Ah, pra fazer um teste. E aí, pra pegar... Ah, tá. Ah, agora eu tô te ouvindo. Agora eu tô. Agora ficou bom. Você foi. É, o trabalho no livro de 14 que você fez, acho que eu sei o que você fez. Sobre o livro de 14. É, vai ter que ir na... Não, será por dois, mas já foi entregue. Não, certo, por causa que eu vi a de alunos. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Depois a gente vê isso, tá bom? Entendi. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Espero que vocês tenham tido umas duas semanas aí de descanso, que vocês possam ter descansado, ter aproveitado na medida do possível. Agora nós vamos para o segundo semestre, né? A parte final do nosso ano letivo, né? Então, agora é a nossa reta final, ela passa bem rapidinho. Nós já vamos... Nós já estamos no terceiro bimestre, né? Hoje, dia 2 de agosto, já conta como terceiro bimestre. Então, eu espero, sinceramente, que todos tenham êxito, todos tenham bons resultados, para que quando a gente chegar lá no final, todos possam passar direto, que todos sejam felizes com as suas notas, tá? Em especial, hoje, nós vamos fazer a nossa oração, né? Que é comum a todas as religiões e a gente sempre faz junto. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, tá? Aqueles que, porventura, não quiserem participar, faça a sua oração em silêncio. Permaneça em contato com Deus nesse momento. Agradeça pelo dom da vida, pela sua saúde, pela sua família, por ter um teto para dormir nessas noites frias. Somos pessoas abençoadas e afortunadas. Ai, que o Papai do Céu possa sempre estar conosco, nos livrando e nos protegendo de todo o mal. Tá bom? Bom dia. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pronto. Bom, Davi, me faz um favor. Peça a tia para poder vir ligar, para a gente poder começar a trabalhar. Hoje nós vamos começar com o nosso livro normal. O livro do sétimo ano, módulo 3, de língua portuguesa. Normal. Marcos, peguem nele, por favor, o livro normal de vocês, módulo 3. A primeira matéria é sobre redação. É. A primeira matéria dele é chamada Polissemia. A matéria de fato é chamada de Polissemia. Vai ter um texto, obviamente, né? Mas, deixa eu pegar aqui. É normal, livro normal. A matéria de fato é chamada Polissemia. Então, é uma matéria, não é? Sim, sim. Esse texto é saudável. É literatura de cordel, o nome. O texto, o primeiro texto é sobre literatura de cordel. Então, nós podemos começar por ele. Vou anotar aqui, um minuto. Isso. Obrigada, Kailani. Obrigada. 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 Davi, meu amor, página 12, módulo 3. Módulo 3, normal. Seu livrinho normal. Isso. Você esqueceu, Lindo. Você está no terceiro do Inés que ele trouxe o livro do segundo. Ah, maravilhoso. Você está ótimo. Eu tenho com medo, eu faço três coisas. Eu falei, eu faço tudo no Inés que o terceiro. Davi, ótimo. Davi, você não dá o início. É, Davi, você não dá o início. Então, vamos lá. Vamos lá. Estão todos me ouvindo? Tá? Então, ótimo. É porque a turma aqui, aqui do lado, tem bastante aluno. E aí, eles estão falando bastante. Deixe a tia só endireitar aqui. Tem quantos alunos aí hoje? Na nossa sala tem quatro. Mas a grande maioria está online. Tem 20 alunos online. Entendi. Entendeu? Tá? Mas é porque aqui na outra sala tem bastante aluno presencial. Aí fica ruim. Por isso que eu estou perguntando se vocês estão me ouvindo. Entendeu? Se não, eu encosto a porta. É, agosto é mês hoje. Exatamente. Rapidinho, né? Legal. Pra mim, falta exato dois meses. Porque eu faço aniversário dia 2 de outubro. É, e hoje são 2 de agosto. Então, tá exato isso aí. A professora, ontem faltava 11 meses pra conversar. É, é verdade. Passa muito rápido, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura, tá? E aí, a gente vai conversando. Eu, particularmente, eu gosto muito da literatura de cordel. Nós vamos trabalhar com ela no terceiro do mestre, tá? A literatura de cordel é um gênero... O controle, não. É um gênero que veio de Portugal, tá? E ele teve grande força aqui no nosso Nordeste Brasileiro. E por que o nome dessa literatura, ela é literatura de cordel? Porque os cerdos, eles eram expostos em cordas. Eles eram pendurados em cordas. Isso. A literatura de cordel, ela tem umas características específicas. Exemplo. Voltando pra cá, para o nosso Brasil, ela vai falar muito da cultura nordestina. Principalmente do sertão nordestino. A literatura de cordel, ela se utiliza muito de repentes. Repentes são chamados de rimas. Pra que ela tenha uma melodia, um ritmo. Pra que a gente possa até mesmo entender melhor o que a literatura diz pra gente. Geralmente, a literatura, ela vai falar de amor, ela vai falar do trabalho do sertão, do sofrimento do sertão. Vai estar sempre envolvida com a cultura nordestina. Tá? A literatura de cordel brasileira. Porque a primeira literatura de cordel surgiu em Portugal. Tá bom? Uma outra coisa. A literatura de cordel, ela é composta por xilogravuras. Xilogravuras. São desenhos, tá? São desenhos característicos. Eles têm imagens escuras. Os olhos bem determinados. As imagens, você já percebe logo quando você se depara com o livro, você já sabe logo que aquilo ali é uma literatura de cordel. A maior parte da literatura de cordel é feita em preto e branco. Não possui muitas cores. Tá bom? Justamente pra remeter essa coisa do sertão. Tá? Sim. Oi, Ana. Isso aí. Exatamente. Bom dia, meu amor. Pra fazer exatamente essa alusão, essa referência à literatura de cordel. Tá bem? Então, eu vou ler. Ana, o livro normal, por favor. Página 12. O livro normal que eu digo é o módulo 3, tá? Que a gente hoje já começa no terceiro trimestre. Só um minutinho, pessoal. Que Ana chegou aqui. Eu tô esperando ela abrir o livro. Aí eu vou ler. Todos prestem atenção. e aí nós vamos fazer juntos a parte da interpretação de texto. Doze, meu amor. Página 12. É logo a primeira aí, tá? Do texto. Sim, meu amor. Já é 12, tá? Texto é um 12. Quando for pra escrever, eu falo pra você. Tá bom? Então, vamos lá. Saudades do meu sertão. Estou eu aqui distante, nesta cidade perdida, da minha terra querida, do sertão que eu sou amante. Daquele sol escaldante que castiga e racha o chão. Lá deixei meu coração, quando menino eu parti, pois foi lá onde eu nasci, sou de lá, sou do sertão. Um carro feito de lata, que eu fiz quando criança, dele tenho uma lembrança e também da minha gata, que caçava lá na mata a sua própria ração. Que saudades do meu cão, que nos trazia alimento, caçando o nosso sustento, nas brenhas lá do sertão. Lembro que meu pai querido entoavam as canções, nos enchendo de emoções, que deixava abastecido quem estivesse exaurido com cansaço e solidão, espantando a depressão. E depois lia um cordel, como fosse um menestrel, alegrando o meu sertão. Lá eu morria de medo, de histórias de lobisomem, do batatão que era homem, da mula e do seu segredo, ou que fosse um outro enredo de histórias de assombração. Assim era a criação dos meninos sertanejos, e eu aqui com os meus desejos de voltar para o meu sertão. Se passaram tantos anos que moram nesse subúrbio, no meio desse distúrbio, sempre adiando meus planos, de voltar lá para os meus manos, pois a grana não dá não. Ah, quanta decepção! Nesta terra de ninguém, como posso querer bem se sou filho do sertão? Lá tinha muita alegria, nos anos de safra boa, se via em qualquer pessoa, bela face e simpatia, quer de noite, quer de dia, no inverno ou no verão. Aqui, isso não tem não. Não dá nem para comparar com o meu belo lugar que deixei lá no sertão. E quando vejo a notícia que está chovendo forte, lá para as bandas do meu norte, digo, Deus, ó que delícia! Nesta vida fictícia, eu estou numa prisão. Bate forte o coração desse cabra pé de serra, de estar cortando terra lá nas várzeas do sertão. Nessa vida acostumada, eu vivo num desengano, no meio desse oceano. Eu bem sei que não sou nada, numa embarcação lotada de gente e de podridão. Não sei se sou um cidadão ou um simples marginal, longe da terra natal, distante do seu sertão. Um dia eu volto pra lá, rever a rapaziada, refazer minha morada e criar um sabiá. Na melhor terra que há, por mais que se rache o chão. De lá carrego o brasão, por esse Brasil afora. Meu Deus, eu não vejo a hora de voltar pro meu sertão. Lá não preciso de muro, não é como este lugar. Nunca mais hei de lembrar desta terra sem ar puro. Lá me sentirei seguro, sem temer nenhum ladrão. Mesmo sem nenhum tostão, ficarei muito feliz. Na terra dos bentivis, vivendo do meu sertão. Se eu morrer neste lugar, cessando aqui minha lida, Lá do outro lado da vida, do sertão hei de lembrar. E se Deus me castigar, será branda punição. Pois ele dirá, então, pior castigo foi ser um sertanejo e viver distante lá do sertão. Então, reparem que, por mais que tenha sido um texto grande, se a gente perceber, aparentemente, essa literatura de Cordel é composta em um livrinho só. Ela vem em um livrinho bem fininho. Então, é um texto pequeno, é uma história pequena. E aí, a gente percebe tudo aquilo que eu disse anteriormente. Fala sobre o sertão, tem os repentes, as rimas, faz com que a gente... Sim, Tinho? Pode botar, por favor. Nada, Tinho? Nada? Faz com que a gente entenda melhor, porque a rima faz com que a gente absorva melhor o que está sendo dito. Todo mundo consegue entender, mesmo com algumas palavras que a gente não utiliza diariamente, que está falando... Obrigada, Tinho. Que o moço, o senhor, o homem, ele mora na cidade grande, no entanto, ele sente saudade do sertão. Ele está o tempo todo... Exatamente, exatamente. Ele está falando, ele faz o tempo todo essa ponte. Ele está em um lugar, mas sente saudade do seu sertão. Então, diante disso, a gente vai virar a página. A gente vai virar o tempo todo essa ponte. No entanto, no entanto, no entanto, em geral, eles têm umas palavras que meio... É só o nome desse, sabe? Sim, sim. Eu tenho muitas pessoas que chamam, muitas vezes. E às vezes eu faço chamadas com eles, e é a quarta coisa que eu não entendo, eles ficam falando. É, vocês estudaram isso na variação linguística, né? O nosso Brasil, ele é um país extremamente rico, né? Então, nós possuímos as variações regionais, né? As variações regionais, o que elas trazem consigo? Nós moramos no Rio de Janeiro. Mas, se a gente sair do Rio de Janeiro e ir para São Paulo, eu vou apresentar agora, meu amor, um minuto, que eu vou usar o Word para a gente corrigir. Um minutinho, espera aí. Se a gente sair daqui e for para São Paulo, a gente já percebe uma diferença. Não só tá... Já não fala diferente da gente? Exatamente. O melhor, é o meu amor, ele é de Belém. Aham. Ele é de Belém. Aí, a cada frase que eu fico falando, até comigo, ele é de que eu falo. Tá travado, tá vendo? Espera aí, amores. Tá vendo, Davi? Como eu não tô conseguindo. A tia queria usar o Word nesse computador para a gente poder fazer a correção, mas não tá conseguindo. É, ó, tá vendo, ó. Tá travado. Nem aqui tá abrindo, ó. Tá vendo? É, eu vou sair, não. Eu vou fechar e abrir a água, não é? Fechar e a água, não é? Fechar e a água, não é? Não, não é fechar, não é preciado. Não, não é, não é preciado. Eu vou sair do... É mais fácil você sair da... Alguém tá me ouvindo? Um instante, amores. Agora foi, é porque tava travado, tá? Aí Davi tá aqui me ajudando. Obrigada, Davi. É porque eu abri o Word, queridos, pra quando a gente fizer a correção, pra que todos possam ter acesso, está bem? Então, vamos lá. Na página 15, a primeira parte, a interpretação oral. O que você achou do cordel lido? Do que se trata esse cordel? A gente já veio conversando, né? Claro, vocês em casa, vocês não disseram muita coisa, mas eu aqui disse... Seu nome? E as mim? Ah, e as mim aqui também, ela estava expondo... Seu nome, meu amor? E as mim e Nátaly. Nós estávamos aqui na sala, de maneira presencial, e cada um estava expondo aquilo que entendeu sobre a literatura de cordel. Mas alguém em casa? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse texto? Alguém tem alguma dúvida sobre literatura de cordel antes que a gente comece, de fato, a fazer o exercício? Ou a gente pode dar continuidade? Então, por mim, pode dar continuidade. Tá. Oi, Jonas. O que é cordel mesmo? Então, literatura de cordel é um gênero textual que veio de Portugal para a gente. A literatura, ela era apresentada, exposta em cordas. Eram panfletos, eram folhetos pendurados em cordas, com pregadores. Por isso que o nome é literatura de cordel, porque se remete à corda. Esse gênero, ele fincou, ele se fixou aqui no Brasil, no Nordeste Brasileiro. E aqui ele trabalha estritamente com o sertão nordestino. Aí fala do sertanejo, fala do amor do sertanejo, fala do trabalho do sertanejo, tudo envolvendo o sertão nordestino. Esse, em especial, que a gente está trabalhando hoje, da página 12, trata-se de um homem que não mora mais no sertão, ele mora numa cidade grande, mas ele passa o tempo inteiro com saudade do seu lugar, da sua terra natal, que é o sertão nordestino. Mas o nome literatura de cordel trata-se do gênero textual, que trabalhava com textos expostos em cordas, penduradas em barbantes. Tá? Foi, Jonas? Foi. Então, ótimo. Então, tá bom. Então, vamos direto, então, para a página 15. Davi, página 15, número 1. Lá embaixo, interpretação escrita. Vamos fazer juntos, porque aí fica todo mundo atento. Tá bom? Então, vamos lá. Espera aí. Deixa eu abrir o Word, vocês vão ficar sem me ver, mas é porque eu estou com a tela aberta. Um minuto. Vamos lá. Eu estou ativando. Ah, tá? Então, tá bom. Eu que não vejo vocês. Vamos lá. Página 15, número 1. Nesse cordel, o eu lírico, ou seja, a voz que se expressa nos versos, apresenta algumas de suas lembranças. Elas se referem a quê? É a chance de vida e a sua terra natal. Muito bem. Davi, primeiro quadrado, tá? Porque são três quadradinhos, tá bom? Só para você saber. Que aí, em casa, você faz a correção, tá? Primeiro quadrado. Muito bem, pessoal. A infância, exatamente. Número 2. Apesar de ter nascido no sertão, o eu lírico vive em outro lugar. Número 2, letra A. Tá? Vamos lá, então. Pessoal, em que momento ele partiu de sua terra natal? Quando ele era menino. Quando ele era menino. Partiu durante a infância. Muito bem. Quando ele era menino, partiu na infância. Muito bom, pessoal. Isso mesmo. Parabéns. Número 2, letra B. Onde ele mora atualmente? Na cidade perdida. Na cidade. Na cidade grande. Na cidade grande. Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu vou botar aqui. Em uma cidade grande. Muito bem, queridos. Aí, ainda na letra B, nós teríamos que copiar o preço em que ele descreve esse local. Tem vários trechos lá. Tá? Isso, exatamente. Na última folha, vocês podem ir lá e vocês verão que ele descreve diversas formas deste lugar na cidade grande. Eu vou pôr aqui uns, tá bem? Como eu estou retirando de um outro lugar, eu tenho que abrir as aspas para que eu possa escrever. Então, vamos lá. Temoro nesse subúrbio. Eu posso botar esse. E aqui. Ah, pra mim. Aqui, essa. E aqui. Pessoal. Então, aí, eu pus o exemplo. Eu pus o exemplo. Claro que tem outras. Tem, nesta terra de ninguém. Tem, não é como este lugar. Desta terra sem ar puro. Várias situações que remetem à cidade grande. Lembrem sempre que, como nós estamos retirando de um outro lugar, de um outro texto, nós temos que pôr entre aspas. Tá bem? E se vocês repararem, eu coloquei uma barra para dividir subúrbio e nomeio. Estão vendo que tem uma barra? Porque na linguagem poética, para a gente escrever tudo em uma linha só, quando se trata de um poema que possui versos diferentes, a gente separa com uma barra. Ok? E aí, a gente, como a gente não vai escrever tudo, eu coloquei parênteses e as reticências para dar a entender que o poema continua. Continua, tá? Professora, eu posso botar em outra linha? Oi? Eu posso botar em outra linha? Tipo, em duas linhas diferentes? Pode. Pode. Agora, página 16, número 3. Que palavra o eu lírico utiliza para caracterizar seu pai? Ele era o quê? Ordelista. Ordelista. Ele era um menestrel. Menestrel quer dizer um poeta. Ele era um poeta medieval. Exatamente. Tá? Bota aí, Davi. Não é que a gente não falava quando a gente não falava quando a gente não falava. É. Aí, na número 3, nós ainda temos uma outra pergunta. Na número 3. Por que ele utiliza dessa palavra? O que o pai fazia? Pode ser, mas tem uma coisa específica. Sim, mas ele entoava o quê? Conções. Isso. Então, coloca aqui. Ele entoava conções. Então, ele é um poeta. Exatamente. Tá ótimo, então. Então, eu vou botar aqui. Por que o pai entoava conções? Elias. Cordel. Para quem estivesse o quê? Isso. Muito bem, né, gente? Para quem estivesse triste, cansado, deprimido. Isso. Então, tá ótimo. Vou botar só o 3, que tá bom. Lembrando que a linguagem poética, o poema, ele é composto de versos e estrofes. Versos é cada linha do poema. E estrofe é o conjunto desses versos. O conjunto dessas linhas. Então, na número 4, nós temos assim. Na quarta estrofe, o eu lírico cita seus medos de menino. Alguns desses medos são relacionados a personagens folclóricos. Número 4, letra A. Quais são esses personagens? Isso. Muito bem, Nata. Isso mesmo. Tobisomem. Isso. Muito bom. A minha amiga, ela falou que lá, não deve ter uma letra, 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 não deve ter uma letra. É. Essa letra, não deve ter uma letra, não deve ter uma letra. Não deve ter uma letra, não deve ter uma letra. É, não deve ter uma letra. Não deve ter uma letra, não deve ter uma letra. Ela parece no sítio. Ela parece no sítio, e ela pode tomar o café, não deve ter um tabu de tabu. E se você não deixar uma letra para ela, ela tem que ir seu cabelo na escura da cama. Meu Deus! Se você está perto de um lado, se você está perto de um lado, ela vai te levar no celular. Meu Deus! Essa minha amiga, ela falou que ela deixou roupa, ela deixou muito tempo. Só que ela deixou bem. Jesus! Eu fiquei cheia de medo, eu falei, gente, calma aí, eu moro na cidade, eu moro na cidade, eu moro assim que dá medo, tá? Aí, pessoal, na letra B, seria uma resposta pessoal, tá? Que eu o amo. Ah, é? Na roça tem muitas lendas, é verdade. Seu pai já te contou algumas coisas? Não tem mais pra roça. Eu também quero ficar aqui. Olha, eu sempre... Eu também sou medrosa. Eu sou, então, sei que morar aqui, em casa do Unicão. Ih, tem medo! Acho melhor a gente ficar por aqui. Aí, a minha amiga, eu falei, ela falou, eu não faço nada de verra, cara. Gente, a minha mãe tem tanta coisa, eu falei, eu não vejo que vai estudar. Imagino! Eu não fazia, sabe, eu também não sou, eu faço uma festa na vida, que não tem mais isso, né? Isso é até interessante a gente conversar, porque as pessoas fazem uma... As pessoas têm um mau pensamento com referência ao Nordeste, né? As pessoas já têm um pré-conceito formado com relação aos nordestinos. E, se vocês forem estudar, se vocês forem se aprofundar, muitas conquistas nossas, muitas conquistas brasileiras, elas são feitas por nordestinos. E isso é muito importante a gente falar sempre. A diferença é uma... Os Sudestes são mais difíceis, que é o mundo... Exatamente! Mais exemplo, vocês sabiam que os estudantes do Nordeste são os grandes precursores de competições? Eles competem aí fora e a maioria ganha medalhas, troféus, porque eles realmente se dedicam muito. Então, enfim, é uma pena que as pessoas tenham esse preconceito, tenham essa visão tão ruim do Nordeste. Os nossos melhores humoristas são nordestinos. Exato. Nós temos grandes poetas nordestinos, contores nordestinos. Então, enfim, fala, Nathalie. É. Sim. Sim. Meu Deus. Ah, depois foi sempre um... Muito conhecido. Vai chamar a Pifá, porque é complicado. Vamos lá. O que fazia o meu lírico adiar o seu retorno à terra natal? Era a falta de quê? De dinheiro. De dinheiro, né? A falta de dinheiro. Número 6. Número 6. Número 6. Não está indo mais. Em qual dessas regiões fica localizada a cidade natal do eu lírico? Na verdade, a literatura de cordel, ela pode ocorrer no Norte e no Nordeste. Mas do eu lírico... Acho que é no Nordeste. No Nordeste. Então, a do eu lírico em si, a do eu lírico deste poema, meus amados, é do Norte, tá? Ele fala lá no poema, do Norte, tá? Ele deixa claro lá no poema, na parte que ele fala que está chovendo forte lá nas bandas do meu Norte, tá bom? Ele deixa claro lá para a gente, tá bom? Professora, a Júlia perguntou o que é o lírico. Então, queridos, isso é uma pergunta importante. É o lírico... Não, foi ou não foi, Júlia? Não, então, eu estou falando. Eu lírico é aquele que fala no poema. Quando a gente pega um texto normal, um texto em prosa para ler, a gente vai trabalhar com tipos de narrador. Narrador personagem, narrador observador. No entanto, quando a gente pega um poema para ler, a gente não trabalha com o narrador. A gente trabalha com eu lírico. Eu lírico é aquele que fala no poema. É aquele que dá voz ao poema. Então, aqui neste poema, quem é o eu lírico? É o homem que saiu do sertão quando menino e foi morar na cidade grande. Entendeu? Foi, Júlia? Entendeu, Jélia? Entendeu. Ah, então tá bom. Não me deixa sem resposta, por favor. Vamos lá. Número 7. O que o eu lírico deseja fazer quando retornar para o sertão? Rever quem? Isso. Rever a rapaziada. Refazer a rapaziada. Isso. Muito bem. Refazer sua morada. É criar um sabiá. É criar um sabiá. Ótimo. Número 8. De acordo com o texto, qual seria a pior punição que o eu lírico poderia receber? A do sertanejo viver o quê? Muito bem, Davi. Isso aí, Nátaly. Muito bom. A de um sertanejo viver. Isso. E o Davi, que mesmo sem o livro, vai se prestar atenção na leitura, com as rimas, como facilita a memorização? Número 9. O eu lírico finaliza cada estrofe com a mesma palavra. Qual seria essa palavra? Muito bem. Ótimo mesmo. Muito bom. Então, a escreveu que a gente foi assumir a história dele e a pergunta da máquina da nossa. Não, não. Letra. É. Vamos lá. O que isso pode sugerir em relação ao sentimento que o eu lírico está expressando no cordel? Se toda vez ele termina... Muito bem, meu amor. Parabéns. Se toda vez ele termina a estrofe com a palavra sertão, isso quer dizer que ele sente saudade de lá. Né? Então, na letra B, a gente pode colocar que ele sente... Sim. E essa palavra que ele sente saudade, tá? Então, na sobrancinha, isso aqui é um simuladinho da minha vida. Uhum. Uma alimentação, a gente vai fazer o mercado, a gente vai olhar que a gente tem, tá? Não tem qualquer resposta. Então, vou marcar direto com a chave, tem que ter testemunho. Tá? E essa notinha nós vamos levar para dez. Tá. Eu faço isso também para o pessoal de casa. E a questão de casa, pode ir para a escola buscar o boletim, acabar de boletim, simuladinho. Tá bom. Tá bom. Eu vou acabar aqui e falo agora. Então, ele sente saudades do sertão. Deixa a tia, então, parar. Vou botar o para casa, que é a continuação, tá, pessoal? É, só a página 17 e 18, tá bom? Até o número 13, só isso. Tá? Mas já desse texto mesmo. Páginas 17 e 18, tá bom? Aí a gente corrige na próxima semana, tá? Anotem, por favor, que eu preciso dar uma informação importante. E a tia Bete acabou de pedir aqui, eu preciso falar com todos. Vocês já votaram? Páginas 17 e 18? Tá. Então, vamos lá. Pessoal de casa, prestem atenção em mim, por favor. Parem de fazer o que vocês estão fazendo, porque já são 8 e 18 e a tia já está saindo da sala. E a tia Bete pediu para que eu falasse alguma coisa. Olha só. Neste bimestre, vocês realizarão um simulado da FTD, tá? Ele equivalerá a uma atividade e com certeza vocês estarão sendo avaliados, será pontuado de alguma maneira, tá? Mas o importante é, é necessário que o pessoal que está em casa peça ao responsável para vir à escola pegar o seu bloquinho, tá? O seu bloquinho do simulado. E também, obviamente, para pegar os boletins. Os boletins já estão liberados, ok? E aí, pessoal de casa, mais uma vez, por favor, peça ao responsável para vir à escola pegar o bloquinho do simulado da FTD e pegar o boletim que já está liberado. Esse bloquinho do simulado tem uma folhinha amarela com todas as orientações. Ele será entregue até o dia 23 de agosto. A data de entrega deste bloquinho será dia 23 de agosto. Desta vez, o simulado não veio com cartão resposta. Vocês marcarão no próprio simulado, ok? O que eu serei? Oi? É, tem que... É de múltiplo escolha. É de múltiplo escolha. Vou botar aqui. Ó. São todas? Sim, todas as matérias. Ah, tá, obrigada. Oi, professora. Oi. Juliana pergunta se é para fazer de caneta. Para marcar de caneta, sim. Estou pondo no Word para ficar gravado. Professora, Miguel perguntou se ele pode buscar seus pais. O quê? O Miguel perguntou se pode pegar sem seus pais. Olha, Miguel, eu sinceramente, eu acredito que vocês possam vir pegar, sim. Porque os alunos que estão aqui conosco vão levar para casa. Se o seu responsável deixar você vir sozinho, pode sim. Tá bom? Eu estou acostumando a ir sovinha, então acho que eu vou depois para chegar para o médico agora. Ok? Tá? Ó, botei anotadinho. Tá bom? Passa para os seus colegas e vai passando. Um, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pronto. Prontinho. Tá? Pessoal, o boletim também já está liberado, tá bom? Tá bom. Eu preciso só saber, amores. Quem não está conosco hoje, que depois eu faço a chamada com calma. Deixa eu só anotar, por favor. Porque senão a tia não vai... Um minuto. É, é referente, sim. Vamos lá. Bom. Ai, que coisa boa, Miguel. Quem vier para a escola, obviamente, vai pegar, tá bom? Bom, deixa eu só fazer uma chamadinha rápida. Só vou anotar o nome de quem faltou, tá bom? Que aí depois eu dou a presença. Alexandra está conosco? Ana Beatriz está comigo aqui. Ana Carolina também está aqui. Eu estou vendo o Ana ali escrito. Ângelo. Obrigada, Ana. Ângelo não está conosco, amores. Ângelo não. Tá, obrigada. Então, faltou. Só quero saber quem faltou, tá? Breno está aí comigo? Breno? Tô. Tá, obrigada. Breno Lima também, eu estou vendo. Tá? Obrigada. Caio. Tendo o nome de Caio. Caio também não está. Davi está aqui comigo. Felipe está aqui também. Felipe Rodrigues. Gabriela de Araújo. Não está. Giovana está aqui, eu estou vendo. Gustavo também. Isaac também estou vendo. Isabela, estou vendo. Jonas, João, hein? Presente. Obrigada, amor. Presente. Obrigada, amor. João Pedro também estou vendo. Presente. Obrigada. Juliana Lopes, mais uma vez, obrigada, querida, pela sua câmera está aberta. Nada. Carvalho também, obrigada, meu amor, pela sua câmera está aberta. Tio, não ligo minha câmera porque ela não quer ligar de jeito nenhum. Eu estou vendo, Miguel, não tem problema. É, Cailone está aqui comigo. Presente. Obrigada. Maria Eduarda não está, né? Não estou vendo. anotando. Maria Fernanda também não. Eu estou aqui, tá? Eu sei, Ju. Eu sei. Pode deixar. Maria Fernanda também não. A tia só está anotando quem não está conosco, tá bom? Para eu dar falta, tá? Maria Luísa também hoje não veio aqui e também não está aqui comigo. Maria Raíssa está aqui, eu estou vendo. Mariana também não está. Matheus também não estou vendo. Miguel está aí, estou vendo, já até falou comigo, já me explicou porque que não ligou a câmera. Milena também, estou vendo. Nathalie está aqui comigo. Pedro. Pedro não está. Richard está aqui comigo. Sofia também não está. Tiago está aqui conosco. E Asmin também. Só isso que eu precisava saber, tá bom? Pessoal, eu vou parar de gravar a nossa aula. Davi, pega a sua canetinha. Anota aqui o seu nome, por favor. Pessoal que está aqui comigo, anote o seu nome ao lado. Tchau, professora. Até semana que vem. Beijo, obrigada, tá, gente? Bom retorno para vocês. Tá tudo de bom. Fiquem com Deus. Tchau, querida. Tchau. Deixa eu parar aqui a nossa gravação. Eu sei, Sofia. Pode ficar tranquila. Eu sei, Sofia. Eu sei. 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 Obrigado. 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 Obrigado.